Posso te contar uma coisa? Claro meu amor Eu falei com a mamãe Como que a Tereza vai voltar gente? Ela morreu, mas quem falou? Os caras estão inventando que a Tereza vai voltar Vai voltar de onde rapaz? A Tereza morreu, ela vai voltar de onde? Vocês são muito doidos O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Olá meus lindos e lindas No vídeo de hoje de carinha de anjo Vamos relembrar o grande acontecimento Uma grande polêmica Mamãe está aqui também nessa truque Blota não vai ser do meu time na batalha naval Já estou sofrendo Não querido, a gente que vai ganhar uns Se especulam na internet Que nessa nova temporada de carinha de anjo Tereza Larios vai estar viva Pois SBT já tinha gravado essa parte Mas resolveu cortar da novela Mas isso é apenas especulação Tereza morreu ou não morreu? Gente, deixa aqui embaixo nos comentários E não esqueça de deixar aquele super like pro canal Tchau 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 Tchau